Buraco na SC-155 entre Xancherei e Bom Jesus causa prejuízo a motoristas que transitam pelo local. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago esse assunto para o nosso Direto da Redação, com o oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Então, nossa equipe de reportagem esteve ali no local e conversou com alguns motoristas que tiveram prejuízos por conta desse buraco. E conforme os relatos, recentemente um motorista em uma caminhonete colocou um pneu no local na tentativa de sinalizar o perigo. Mesmo com essa sinalização improvisada, acidentes foram registrados, e inclusive em uma das situações, uma pedra atingiu o veículo. Em alguns momentos foi possível flagrar motoristas se arriscando, invadindo a contramão para evitar um prejuízo maior. Então o alerta fica para motoristas que vão transitar pela SC-155, próximo ao CTG de Xancherei. Dirija com atenção e com cuidado. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.